É, tá chegando a hora de começar a fazer as entregas no seu restaurante e você está na dúvida sobre qual a forma certa de contratar um motoboy. Acertei? Oi, gente! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Kinder, creator aqui da Anota I e costumo dar várias dicas imperdíveis para os donos de restaurante. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo para não perder nenhuma dica. Vocês lembram daquele tempo que para ser motoboy bastava ter uma moto e sair entregando por aí? Pois é, esses dias ficaram para trás e hoje a coisa está diferente, não é mais bem assim. Mas relaxa que eu vou te explicar como tudo está funcionando. Olha, já vou começar te contando que a legislação mudou bastante, então é preciso estar bem atento. Agora não é só contratar alguém que possui uma moto, colocar o capacete nele e pedir para ele sair por aí. Tem uma série de equipamentos de segurança que os motoboys precisam utilizar para realizar o seu serviço, como por exemplo os coletes reflexivos, que ajudam todo mundo a identificá-los de longe. E não para por aí, os contratantes agora tentam pagar um adicional de periculosidade. Porque, né, a gente sabe dos risos que esse serviço tem. Bom, vamos falar das formas de contratações. Existem várias maneiras de fazer isso bem direitinho. Uma delas é a contratação padrão, onde você oferece a moto e os equipamentos e fica responsável por tudo isso. Um motoboy é registrado com todos os direitos de um trabalhador formal aqui no Brasil. Tipo férias, décimo terceiro, salário, essas coisas. Tem também a forma de contratação intermitente. Aqui o motoboy é contratado com carga horária reduzida, ideal para dias em que você tem mais movimentos. Tipo no final de semana. Assim, você tem um profissional legalizado e ainda economiza uma grana. E contratar motoboys freelancers pelo MEI é uma boa ideia? Não, isso é meio arriscado, viu? Pode dar problema na justiça caso venha acontecer algum desentendimento entre você e o motoboy. Tem também a opção de utilizar serviços de entrega, tipo o Marketplace. Como, por exemplo, o Entrega Fácil do iFood, onde você pode utilizar a frota de entregadores parceiros sem precisar investir em mensalidade ou comissão, além de poder rastrear e controlar os seus pedidos. Então é isso, pessoal. Existem várias formas de contratar um motoboy e você vai precisar analisar qual é o melhor para a sua situação. Bom, eu vou ficando por aqui e espero que esse vídeo tenha ajudado a tirar as suas dúvidas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e deixar aquele like maroto. Até a próxima!